Pega o que tá aí, ó! Eu tenho tanto pra me falar Com as palavras do seu desejo Com o grande do meu amor por você Vem lá pra nada, pra não parar Para poder e até te criar Com o grande do meu amor por você Nem vejo o céu e as estrelas Que eu te amar por você Não é maior que o amor por você Me desespero a procurar Alguma forma de te falar Com o grande do meu amor por você Nunca se esqueça Nem um segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Com o grande do meu amor por você Nessa homenagem do meu amor por você Com o grande do meu amor por você Com o grande do meu amor por você Não tem um segundo Eu tenho tanto pra me falar Eu tenho tanto pra me falar Obrigado.